São as horas de cruel saudade Velho relógio, coração do tempo Que vai marcando as horas sentidas São as horas de cruel saudade Eu passo longe de ti Querida Quando partiste ao me ver chorando Disseste breve e voltarei, meu bem Passaram horas triste no relógio Os dias se erram e só você não vê Seu tic-tac no vazio da noite São como vozes sempre a repetir Muito breve e voltarei, querido E ficarei gentil a ti Sinto morrer meu coração cansado Quando partiste ao me ver Quando partiste ao me ver Saibas, querida, morerei Nosso Roma, sé de amor Por você foi destruído Só restando desabor Deste amor Deste amor que foi fingido Deste amor que foi fingido Deste amor que foi fingido Vão julgarão Estão julgando o que os Seus beijões Eram tudo Que o pão se dá a ter Nunca pude imaginar Dessa grande traição De outro se casar Que cruel em gratidão Nem sequer posso pensar Deste amor ter novamente Eu só tenho que lembrar Que a outra é as pés descentei Quando é em seu casamento Lá em frente do altar Para em seu pensamento A consciência corporal Que estará ali presente Para assistir também Embora as tristemente Eu vou dar-lhe os parabéns Eu vou dar-lhe os papéis Eu vou dar-lhe os meus O ninguém que é vivo no mundo apagar Assim como o bom pombinho correio Eu vou pagando No mundo A meditar Voa pombinho correio Eu vou mar Sobre a terra e o mar Você vai voando Eu fico esperando A alegria cantar Música O meu correio voou Foi parar em distante Sozinho me deixou Tenho sofrido Tenho sofrido bastante Ausente do meu amor Eu vou Eu vou Eu vou Venho de longe Pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de Tupi Eu me rever Eu me rever Minha terra onde eu nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Minha terra onde eu nasci 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 Querida, eu sempre te adorei Quero estar perto de ti e a teu lado para sempre eu me verei Terra querida, eu sempre te adorei Quero estar perto de ti e a teu lado para sempre eu me verei